A alegria em cada gesto, os olhares de otimismo, toda a energia da juventude que transbordam pelas salas, corredores, pelo pátio do Colégio Estadual do Paraná, tem guardados uma bonita história. Uma história de protagonismo, de participação direta dos jovens em muitas das escolhas feitas pelo colégio ao longo de várias décadas. E parte dessa forte atitude dos estudantes constrói a identidade estudantil. Aqui é uma história de resistência, de construções ideológicas, de esperança também. E essa história está diretamente ligada a ações do Grêmio Estudantil, fundado no Colégio Estadual há mais de 40 anos. Isso aqui é política. O Grêmio faz política com os alunos. Então, isso aqui que a gente faz é buscar o bem-estar para os alunos, É buscar o bem de todos que aí sim nós conseguimos atingir a felicidade. Esse menino com doses entusiasmadas de motivação em fazer o melhor para a escola, o Matheus Gomidi, hoje é o secretário-geral do Grêmio do Colégio Estadual do Paraná. E junto com esses outros meninos e meninas, ele idealiza dias melhores para os 5 mil estudantes. Quem fala agora é outro Matheus, o presidente do Grêmio Estudantil. O Grêmio Estudantil é a instância que vai intermediar aí as necessidades, as reivindicações e a voz dos nossos alunos, dos alunos que representamos, enfim, a nossa voz. Entre os aproximadamente 5 mil alunos, muitos reconhecem essa atuação. Eu acho que, primeiramente, o Grêmio tem um papel muito importante, se colocar no papel do próprio estudante e fazendo assim o melhor para a gente mesmo. Eles são a voz dos estudantes em muitos casos. E a conduta política desses jovens é exemplo em muitos outros colégios também. De acordo com a Secretaria Estadual da Educação, hoje, das 2.100 escolas estaduais espalhadas pelo Paraná, 620 possuem Grêmios Estudantis. Em muitas outras, os alunos já começaram a se mobilizar. Esse é o Colégio Estadual Polivalente de Curitiba. Fica na região sul da capital. Nos três turnos, estudam aqui hoje 1.600 alunos. E apesar de ter sido fundado há 45 anos, o colégio nunca teve um Grêmio Estudantil. Professores contam que, ao longo desse tempo todo, foram várias tentativas que acabaram não avançando. Mas agora, em 2017, a iniciativa foi muito grande e partiu dos próprios alunos. A data de uma eleição está para ser marcada. E a gente veio acompanhar de perto os primeiros passos para a formação do novo Grêmio Estudantil. A missão de ocupar o posto no primeiro Grêmio do Colégio está com essa turminha, que já tem propostas definidas. Eu acho que a responsabilidade deles mesmo é ter a ética, a cidadania, saber o que eles querem, fazer essa divulgação entre os colegas, pelo bem de todos. O Victor não quer mais escola sem um Grêmio Estudantil. Com o Grêmio, pode ajudar, facilitar tanto o trabalho dos diretores, como também para melhorar a vida dos alunos. Para o Rafael, presidente da chapa, serão muitos desafios neste caminho. E ele está disposto a assumir novas responsabilidades. Com a gente ajudando, vai ficar bem melhor a escola. E o que os colegas que ouvem as primeiras propostas acham de tudo isso? Eu estou achando boa a ideia de ter um Grêmio e ter a eleição do Grêmio. Eles vão ajudar a arrecadar dinheiro para poder arrumar as TVs, o ventilador e tudo. Ajudar a escola, praticamente. Nesse novo caminho, o aprendizado será longo. E os primeiros passos pela cidadania, pelo bem do próximo, já foram dados aqui. Eles entendam a importância do Grêmio, que eu acho que isso já aconteceu. Que eles ajudem a trabalhar, a difundir essa ideia com os demais colegas. Que daqui a dois anos, que vai ter a nova eleição. Que tenha mais alunos que queiram participar, que tenham esse interesse. E que a gente consiga mesmo fazer uma escola democrática. E que vai ter a nova eleição.